Fala aí, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, depois da boa vitória de ontem aí pro 4x0 contra o CRB, o Vasco já vai se preparar pro jogo de domingo, que também vai ser em São Januário. A estreia do Alex Teixeira contra a Chapecoense. Vamos falar de como que está a vida do Vasco na Série B, o que esperar pra essa próxima partida. Também vamos falar de um assunto delicado com o Carlos Palácio. Será que ele tá querendo sair do Vasco? Vamos falar desse assunto. Vamos falar também do goleiro Thiago Rodrigues, que um time paulista está querendo tirar ele do Vasco, hein? Também vamos falar de reforço, mas antes de começar o vídeo, deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Queria agradecer mais uma vez aí aos nossos 170 mil inscritos. Valeu demais a galera que se inscreveu aí, ajudou a gente a chegar nessa meta tão importante, essa marca importantíssima aqui pro nosso canal. Vamos trabalhar por mais, né, cara? Vamos agora em busca de 180 mil inscritos. Já vai se inscrevendo aí se você é novo por aqui, pra ajudar demais o nosso canal a crescer. Valeu! Bom, pessoal, ontem após vencer o CRB por 4x0, o Vasco retomou a segunda colocação aí na CRB, ultrapassou o Grêmio e chegou a 38 pontos, né? O Vasco não poderá ser ultrapassado, não perderá essa segunda colocação nessa rodada, já que o próprio Grêmio empatou e o Bahia, se vencer o seu jogo, não chegará aos 38 pontos e somente 37 pontos em caso de vitória. A distância do Vasco hoje pro quinto colocado é de 8 pontos. O Sport ontem conseguiu vencer o seu jogo e se aproximou do G4. O Vasco se prepara também pro próximo jogo, já de domingo aí, às 4 horas da tarde, em São Januário, contra a Chapecoense. Jogo que vai marcar, enfim, a estreia do Alex Teixeira, já está regularizado, vai poder ir pro jogo e possivelmente deverá ser titular, de acordo com algumas informações. O jogador está treinando em dois períodos aí, bem forte mesmo, pra conseguir entrar já como titular nesse jogo e ter totais condições de atuar pelo menos um tempo, né? Pelo menos o primeiro tempo, eu acredito eu. Os torcedores das Caen se perguntam em qual posição o Alex Teixeira irá entrar. Muito possivelmente ele deverá entrar no lugar do Gabriel Peck, jogando ali mais pela ponta esquerda, onde o jogador se destacou mais na sua carreira. Com certeza será um baita reforço pro Vasco pra sequência da Série B até o momento. O Vasco contratou ele e também mais três jogadores, que a gente vai falar já já desses jogadores que chegaram e também os que podem chegar no Vasco, que o Vasco não para por aí. Está tentando negociar com mais atletas. O Alex Teixeira, sem dúvida nenhuma, foi a grande contratação pra essa temporada e a gente espera muita coisa dele. E bom que ele vai chegar num clima bem favorável, né? Estádio lotado, o Vasco vindo de uma goleada, venceu muito bem ontem o CRB com o show do André Santos. Também gostei do Raniel, gostei bastante do futebol do Raniel ontem. E com certeza a gente espera que o Vasco faça o mesmo contra a Chapecoense. O CRB era um adversário muito mais qualificado do que a Chape e o Vasco fez isso, né? Só foi tirar aquele projeto de treinador, aquele mulambo do Vasco e o Vasco conseguiu amassar o seu primeiro adversário que viu pela frente. Você sente que os jogadores confiam no trabalho do Emílio Faro, né? Você sente que os jogadores ficam mais leves dentro de campo, né? O Vasco jogando em São Januário tem que ser desse jeito, imbatível. Não dá nenhuma chance pro adversário. Por mais que o CRB tenha chegado ao empate, mas depois daquilo ali o Vasco atropelou o CRB, cara. Já estava vencendo o jogo, né? Fez o gol ali com 3 minutos com o André Santos, mas após ali ser anulado o gol de empate do CRB, o Vasco amassou literalmente o clube a logoana e conseguiu ampliar essa baita goleada e fazer 4x0, né? Quanto tempo tinha que a gente não viu o Vasco ganhar um jogo pro 4x0? Ontem foi muito bonito e com certeza a gente espera o mesmo pro jogo contra a Chapecoense. E também com o Alex Teixeira, faça um golzinho na sua estreia, né? Na sua reestréia com a camisa do Vascão. Depois desse jogo aí contra a Chapecoense no domingo, o Vasco vai ter aí um bom período pra trabalhar. Só volta a jogar no dia 9 de agosto contra a Ponte Preta. Esse jogo aí vai ser fora de casa, mas possivelmente nessa partida já vamos saber se o Vasco será vendido ou não pra 777 Partners. Porque o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, já convocou a GE pro dia 7 de agosto. Já está confirmado. O Vasco ainda vai tentar derrubar, que ela eliminar ainda. Porque teve 5 vermes que colocaram o Vasco na justiça. E a gente espera que o Vasco derrube durante essa semana, essa eliminar, pra acontecer a GE normalmente no dia 7. E enfim, o Vasco ser vendido pra 777 Partners. Deixa aí nos comentários o que você espera desses próximos jogos do Vasco. Vai jogar contra a Chapecoense. Depois, só no dia 9 de agosto, enfrenta a Ponte Preta fora de casa. Qual o seu palpite pra esse jogo de domingo se você vai a São Januário? Na minha opinião, vai ser 3x0 o Vasco, hein, cara? Dois gols do Alex Teixeira e um do Raniel. Bom, pessoal, no jogo de ontem, parece que nem tudo foram flores para o Vasco, né? O atacante Carlos Palácio parece que saiu meio que revoltado ou triste. A gente não sabe qual o sentimento do atleta. Após a vitória do Vasco, o jogador excluiu literalmente todas as suas fotos com a camisa do Vasco do seu Instagram e ainda privatizou a sua rede social. Os torcedores estão percebendo que o jogador está bem cabisbaixo nos jogos do Vasco. Ontem, após receber um cartão amarelo, o jogador quase chorou, né? Já teve aquele episódio, algumas rodadas atrás, naquele jogo contra o Grêmio, que ele acabou perdendo o gol da vitória do Vasco e acabou chorando bastante ao término da partida, né? Mas nas rodadas seguintes, ele acabou marcando um golaço de falta. Seu primeiro no futebol brasileiro, o primeiro com a camisa do Vasco. Só que parece que o jogador vem tendo alguns problemas emocionais. A gente não sabe o que está acontecendo com a vida do jogador. Se ele quer realmente deixar o Vasco, se ele quer tentar dar a volta por cima e se ele está um pouco magoado de não ter conseguido a titularidade no Vasco. Porque hoje o Carlos Palácio é um reserva de luxo, né, cara? Ele não consegue recuperar aí uma posição de titular. Foi titular em alguns jogos do Vasco, mas meio que aquele titular tampão, né? Quando ele entrou, não conseguiu dar seguimento aí ao que os outros jogadores estavam fazendo. Como, por exemplo, o Figueiredo. Às vezes que ele entrou, ele entrou sempre ali pela ponta direita. Não conseguiu desenvolver tanto. E quando ele entra nos jogos, sempre entra nos minutos finais, né? Ontem, se eu não me engano, ele entrou com 25 para 30 minutos do segundo tempo. Apesar dele ter tentado ali algumas jogadas com o Ignaldo e também com o Marlon Gomes. Que eles também conseguiram ajudar o Vasco a fazer o quarto gol. Só que o Carlos Palácio não está, parece que tão motivado assim para vestir a camisa do Vasco e tão motivado para jogar futebol. Eu acho que vale a pena os psicólogos do Vasco conversarem bastante com o jogador. tentarem aí resolver essa situação para ele colocar a cabeça no lugar e voltar a ajudar o Vasco. O Vasco investiu um dinheiro pesado na contratação desse jogador e ainda não teve o retorno esperado. Vamos aguardar os próximos dias para ver o que vai acontecer com a definição do Carlos Palácio. A gente não sabe se ele tem desejo de retornar ao Chile. Pode ser que o jogador esteja com muita saudade da sua terra natal. Tanto que no seu Instagram tem somente fotos com a camisa do seu primeiro time lá no Chile, União Espanhola. Pode ser que ele esteja com saudades do seu país e queira voltar para lá. E deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto tão delicado que é o Carlos Palácio. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola do Vasco. O Vasco que contratou, como a gente falou, o Jao Alex Teixeira. Ontem também fechou com mais três reforços. O atacante Fábio Gomes, vindo de empréstimo do Atlético Mineiro. Contratou também o atacante Gustavo Maia, vindo de empréstimo do Internacional. E também o lateral esquerdo, Paulo Vitor, também vindo do Internacional por empréstimo. Todos esses jogadores chegam ao Vasco por empréstimo até o término da Série B. O Vasco segue de olho também no mercado para buscar novas contratações. De acordo com algumas informações, o Vasco já está encaminhando a contratação de um meia que joga no interior de São Paulo. Havia expectativa de que esse meia seria o Matheus Vital. O Vasco teria demonstrado interesse na contratação desse jogador. Só que o Corinthians aceita somente vender o atleta. O Vasco queria o jogador por empréstimo que está encostado lá no Corinthians. Após uma passagem bem apagada pelo Panathinaikos da Grécia, o jogador retornou ao Corinthians, clube que ainda detém os seus direitos. E o Corinthians só aceita vender o jogador por um valor muito superior do que o Vasco vendeu ele para o próprio Corinthians. Sem chance desse negócio acontecer. E se fosse acontecer, seria a 7-0-7 Partens que gostaria de ver o jogador no Vasco. Eu não concordo com essa contratação. Acho um jogador bem fraquinho comparado com o que temos hoje no elenco. O MT é mais ou menos do mesmo nível ali do Matheus Vital, para falar a verdade. Na minha opinião, não valeria o esforço para o Vasco bancar uma contratação desse nível. Um jogador que talvez poderia chegar e nem corresponder à altura do que o Vasco fosse investir nele. Se chegasse por empréstimo, acho que seria válido pelo menos para compor o elenco do Vasco. Vamos aguardar nos próximos dias que o Vasco deverá anunciar mais uma contratação desse tão famoso meia que pode vir do futebol paulista. O Vasco também corre risco de perder até mesmo o seu goleiro Thiago Rodrigues. O São Paulo teria entrado em contato com os empresários do jogador para tratar de uma possível negociação. O clube paulista segue aí monitorando o mercado para contratar um goleiro. A princípio, teria negociações encaminhadas já com o goleiro Felipe Alves, do Juventude, mas não descartou uma possibilidade de contratar o Thiago Rodrigues do Vasco e também o goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral. Vale ressaltar que o jogador tem contrato somente até dezembro desse ano com o Vasco. E inclusive já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí do Brasil ou até mesmo do exterior, né? O Vasco aí fez um contrato bem curto com o Thiago Rodrigues e isso chamou a atenção do próprio São Paulo que poderia contratar o jogador de graça. Só que o São Paulo deseja ter o jogador agora, né? A gente não sabe se vai avançar nesse interesse aí, se vai ter uma possibilidade do Thiago Rodrigues deixar o Vasco ou se o São Paulo vai contratar um outro goleiro. Assim que a gente tiver uma posição, vamos trazer aqui no canal. Se o Thiago Rodrigues sair do Vasco, amigo, não tem condições de repor essa peça aí, não vai ter condições de ir ao mercado contratar um novo goleiro, até porque não temos dinheiro para contratar um goleiro e goleiro custa caro. Se você for olhar nas grandes equipes, eles não desfazem facilmente dos seus goleiros e o Vasco vai ter muito trabalho para contratar um goleiro e vai ter que ir ao final da Série B com os seus goleiros que tem na base. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, a saída do Thiago Rodrigues e também aí o Matheus Vital, se você daria uma chance para o garoto voltar à colina. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter cheio até aqui. Deixa o likezão aí para fortalecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto. Saudações, vai se cair na todos e é nóis. Tchau.